Lucas Rocha! É o Pica-Pau! Ele tá tirando a máscara dele, Lucas! Ai, meu Deus do céu, que calor! Hoje tá muito quente! Hoje eu acho que foi o dia em que tá sendo a noite mais quente de todo o universo! Tem que beber muita água quando tá calor! Lucas do céu! O que que tá acontecendo hoje, Lucas? Lucas, você que entende de tudo, Lucas! O que que tá acontecendo? Parece que tem um sol lá fora, só que tá de noite! É porque a atmosfera do planeta Terra está muito perto do sol! Mas aí, hoje era pra ser inverno! Não, primavera! E nas primaveras, assim, pode ter mais calor! Tipo, só olhar pro céu! Olha pro céu, velho! Olha pro céu? O que que tá acontecendo no céu, Lucas? O céu tá normal, tem estrela! Não dá pra ver o céu aqui, não! Vamos ver o céu lá fora! Eu acho melhor a gente ver lá fora! Gente, tá muito calor! Vamos ver o céu aqui fora! Vamos olhar! Ó! O que que tem aqui fora? Você tá vendo tudo? Eu tô vendo! Tá cheio de estrela, mas não tem sol pra tá tanto calor assim hoje, não! Tá muito escuro! É verdade? Quando tá muito escuro, é porque o sol tá muito perto! Hã? Quando tá escuro, o sol tá muito perto? Eu não sabia dessa, não! É nova! Não, mas ele, tipo, tá na distância média! E o sol, era pra ele não ficar na distância média, era pra ficar um pouquinho mais longe! Ah, filho, parece que o sol tá aqui agora! Vem aqui, ó! O sol, na verdade, tá mais perto, só que não dá pra, tipo, ainda tá muito escuro! Olha pra lá, tá claro, né? É verdade, lá tá mais claro do que aqui, aqui tá mais escuro! E ainda tem uma estrela! É verdade, filho! Ali tem uma estrela, ali tem três estrelas, e essas estrelas podem ter algumas estrelas de fogo também! Então podem que faça o planeta até ficar com atmosfera e ficar mais calorizado! Depois dessa aula de ciências que eu tive com o Lucas Rocha, Eu nunca mais vou precisar saber que o céu tá atmosferizado e calorizado E a estrela tá com fogo e um negócio assim Vamos beber nossa água, que é muito melhor, filho! Ah, e lá em Marte deve tá muito fogo! Lá em Marte deve tá um fogo danado, sabe por quê? Lá em Marte é o dobro do calor aqui! Eu que não quero nunca ir em Marte! Porque esse aqui na Terra já tá calor, você imagina em Marte, Lucas! O que é isso? Que barulho é esse? Ah, eu vou dar mais uma aula de ciências! Ah! Por esse barulho, na casa da família, elas sempre tem coisas meio estranhas! E esse barulho é de passos, o passo é de todos que eu já ouvi, é do pica-pau! E a batida é sincronizante, ó, cada um tem só batida, ó! Eu faço batida diferente, eu posso fazer outro batido, ó! Então, cada coisa tem batida diferente, mas alguns... Mas essa batida tá muito diferente, Lucas! Então é do pica-pau! É do pica... Será que é do pica-pau? Pela ciência é! Se não for, a ciência tá toda errada! Ô, Lucas, eu acho melhor você parar com essa história de pica-pau, de batida, de sincronizar! Isso aí deve ser o vento tá batendo, começou a ventar agora! Se não for, a ciência tá toda errada! Eu vou contar no já, o pica-pau vai aparecer! Ah, não, Lucas! Se não for, a ciência tá toda errada! Três, dois, um e já! É, não apareceu nada! Lucas Rocha! É o pica-pau! A ciência tá toda errada! Esse barulho! Ele tá tocando... Ué! Ele tá com uma vasilha na mão! Lucas! Você combinou desse pica-pau aparecer aqui? Não, é ciência! A ciência é que deve ter combinado! Gente, que coisa estranha! E o pica-pau tá se abanando, Lucas! Eu acho que ele também tá sentindo calor, Lucas! Coitado! Ele tem muita pena! É por isso que ele tá sentindo tanto calor assim, Lucas! E agora? Gente, o que será que o pica-pau vai fazer? Ele tá com uma vasilha verde na mão! Aquela vasilha usa pra lavar a roupa, Lucas! Aquela vasilha é nossa! Por isso que a gente tava ouvindo um barulho aqui, olha! Ele pegou essa vasilha da nossa lavanderia e trouxe pra cá! Mas o que ele vai fazer? Será que o pica-pau vai lavar a roupa? Ô, Lucas! Vem aqui, ó! Por aqui! Vamos bem pra perto! Gente, eu vou entrar aqui, olha! Que é bem perto! E eu vou tentar ficar perto do pica-pau! Que no meu quarto tem uma porta! Que foi, Lucas! Se o pica-pau vem pra cima da gente, a gente fica com o guarda-chuva pra se proteger! Mas a gente não vai chegar perto dele, não! A gente só vai ver! Gente, olha isso! O pica-pau tá sentado na beira da nossa piscina! E ele tá com muito calor! Que isso, gente! Ele tá se abanando o tempo todo! Lucas? 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 Eu acho que o pica-pau... O pica-pau tá com dor de cabeça! Ele tá mexendo na cabeça! O que que tá acontecendo, Lucas? O que que tá acontecendo? O que que foi? Eu vou... Eu vou pra lá rapidinho! Não, filho! Fica aqui, senão o pica-pau pode te ver! Ele tá tirando a máscara dele! Lucas! Eu falei que ele era uma pessoa! Ô, Lucas! Eu acho que tá tão calor, tão calor que ele tirou a máscara dele! É, você achava que ele era um passarinho, agora eu falei que ele era uma pessoa! Gente, agora tá ideal pra gente poder tirar uma foto pra descobrir o rosto dele! Mas olha só, ele tá de costas, Lucas! Eu não posso chegar até ali e tirar foto porque ele vai olhar a gente! Não é por ali, olha! É! Olha só! Fica aqui, vigiando ele! Não deixa ele sair! E eu vou dar a volta pela casa, vou chegar lá do outro lado pra tentar tirar uma foto dele, Lucas! Fica aí, Lucas! Você quase caiu! Você tinha falado que o pica-pau era um animal, mas ele não é um animal, ele é uma pessoa! É verdade! Mas quem será essa pessoa, Lucas? A gente vai descobrir isso agora! Fica aí, filho! Fica aí! Não deixa ele sair, tá? Enquanto o Lucas vai ficar aqui, galera! Eu vou lá do outro lado da casa e eu vou ver quem é esse pica-pau! Eu vou tirar foto pra vocês verem, galera! Quem vocês acham que deve ser? Deixa aí nos comentários! Eu vou passar aqui por fora e vou dar a volta pela casa, gente! Tá ventando muito e eu tô com muito medo desse pica-pau ir embora, fugir daqui! Mas eu vou fazer isso agora, gente! Será que o pica-pau foi embora, galera? Bom, aqui tá aberto! E vou tentar não fazer barulho, gente! Eu vou bem devagar! E eu tô muito nervosa! Será que eu vou conseguir tirar foto do pica-pau, gente? Tô muito nervosa! Tá ventando muito! Começou a ventar! Gente, eu tô chegando bem perto! E quando eu chegar lá, eu vou virar a câmera pra vocês! Peraí, eu vou virar agora, gente! Que eu tô chegando muito perto desse pica-pau! E é agora que eu vou tirar foto dele! Eu não tô conseguindo ver nada ainda, mas eu tô chegando muito perto, gente! Já dá pra ver aqui a parte da piscina! E o pica-pau tá sentado exatamente aqui! Ai, meu Deus do céu! Será que eu vou conseguir descobrir? Mas ele tá com uma vasilha! Uma vasilha no rosto! Eu não tô conseguindo ver nada, gente! Tá muito... Sai daí, Lucas! Ele vai te ver, gente! O Lucas, ele vai te ver! Gente, quando o pica-pau tirar essa vasilha... Parece que ele tá tomando banho de piscina! E olha ali, gente! A máscara dele tá muito no chão! Olha isso! Olha! O que foi, Lucas? Ele vai ouvir você, cara! Você viu um pedacinho do rosto dele e parece com o quê? Parece meio... Tipo... Igual você! Igual a mim, Lucas? Tá me falando que eu pareço pica-pau? Vem pra cá, vem pra cá, Lucas! Você e ele tem a mesma cor de pele! Sério? Sério! Ô, gente, o pica-pau tá tomando água da piscina, mas não pode tomar água da piscina! A água da piscina tem cloro! Gente! O que será que o pica-pau tá querendo fazer? Será que ele quer mergulhar? Gente, eu preciso chegar muito perto dele! Sai daí, Lucas! Sai daí, Lucas! Galera, eu vou chegar bem pertinho pra tentar tirar uma foto enquanto ele não me vê! Eu tô me aproximando... Eu tirei uma foto agora... E olha só, eu vou chegar bem perto aqui, ó! Tirei outra foto aqui agora... Mas ele não olha pra cá de jeito nenhum! Eu não preciso me esconder! Ele vai me ver! Se ele me ver, ele pode ir embora daqui! E como que eu vou conseguir tirar essa foto dele? Fala, Lucas! Fala, fala! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Isso! Vem cá! Se esconde! Se esconde e vem pra cá! Abaixa, 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 abaixa! Eu tive uma ideia! Você vai lá com o guarda-chuva, com a câmera! Eu vou junto com você! E aí, quando a gente chegar perto, a gente abaixa, tá bom? Olha só, gente! Gente, nós vamos entrar aqui dentro e quando a gente chegar perto do pica-pau, a gente vai abaixar e fingir que é um guarda-chuva, tá bom, Lucas? Vai, vai, vai! Abaixa, 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 abaixa! Isso, 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 isso! A gente tá bem próximo do pica-pau! Eu vou dar um zoom aqui pra ver se eu consigo tirar alguma foto dele! Eu tô tirando várias fotos, mas nada que ele não tira a máscara, gente! Eu não acredito nisso! Ai, meu Deus do céu, ele tirou de novo! Olha pra cá! He he! He he! He he! Faz aí! Ele levantou, levantou, levantou! Ele levantou! Faz, faz, faz o pica-pau! He 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 he! Olha, ele tá escutando, gente! Mãe, eu só sei de uma coisa! O que foi, Lucas? Tem um nariz bem grande! Sério? Ele é pica-pau, né? Não, mãe, o nariz dele é... Ele veio embora, Lucas! Mãe, peraí! O nariz dele é igual o seu! Para com isso, Lucas! Eu não sou o pica-pau, Lucas! Mas ele não é o pica-pau! Gente, olha só! Faz o barulho do pica-pau de novo, faz! Oh, não! Ele tá colocando a máscara de novo, Lucas! A gente faz a máscara maior do pica-pau de novo! Gente, é verdade? A gente não tá conseguindo ver o pica-pau de verdade! Lucas, a gente precisa tirar essa máscara dele! Vamos lá, Lucas. Corre atrás dele. Vamos lá. Atenção. Pica-Pau, você estava sem máscara agora. Tira a máscara, a gente quer ver sua cara. Pode tirar, Pica-Pau. Ele não quer tirar, Lucas. Eu vou tirar. Meu Deus do céu, ele quase caiu na piscina. Ele está indo embora, Lucas. Vai lá atrás dele. Corre. O Pica-Pau está indo lá pela frente. Vou tentar pegar aqui, gente. A gente precisa tirar a máscara dele agora. Tem uma borboleta, um bicho, uma barata aqui. O que é isso aqui, gente? É uma borboleta. Que susto. Vamos ver aqui, olha. Vamos entrar aqui. Será que ele está aqui? Será que ele está aqui, gente? Lucas. Ele está aqui. Ele me viu. Eu vou pegar essa máscara agora. Puxa. Puxa, Lucas. Puxa. Puxa, Lucas. Vai, Lucas. Puxa, 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 Lucas. Puxa isso. Puxa, Lucas. Puxa, Lucas. Ele saiu correndo. Ele saiu correndo, Lucas. Lucas, nós não conseguimos descobrir quem é o Pica-Pau. Eu vi um pedacinho só, mas não deu pra ver que ele... Ai, meu Deus do céu, Lucas. E agora, vem cá. Vamos lá pra dentro. A gente esteve por um fio de descobrir quem é o verdadeiro Pica-Pau malvadão. Mas ele não pôs pegar outra máscara. Ele vai sempre ficar sem máscara. Gente, é verdade. Ele vai ter que voltar pra pegar essa máscara aqui. Ou ele tem outra máscara. É, mas quando ele voltar pra pegar essa, Lucas, a gente tira outra máscara ou descobre quem é esse Pica-Pau malvadão. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho